ao boa tarde como eu fiz o vídeo mais cedo tem que plantar o capim o capim no caso e o milho eu fiz nessa linha tá lá embaixo no caso eu tô fazendo as linhas horizontais e planta capim e milho nas pontas aí no meio entre meio a plantar feijão de corda só que eu não tô com ele não sei se vai dar pra ver aí eu tô fazendo os riscos aí eu semei o capim põe milho lá na outra ponta e o feijão de corda ficar no meio aí vou fazer essa aqui como teve que molhar tudo e ficou um pouco corrido eu vou terminar de fazer essa linha aqui falou pra mim puxar no canteiro eu vou deixar da próxima vez que eu vim mas vai ficar bom ficou bom deu pra molhar bastante as plantas com bem molhado em conseguir refrescar um pouco tá muito quente eu podemos margar e dão ali mesmo na hora que eu fui pegar agora para pôr e já secou tudo tanto que o sol tá quente eu consegui cobrir um pouco um pouco de matéria que eu fui rapando e tirando aí as bananas onde tem as milhas sementinha só para cobrir mesmo para não secar e rachar porque tá muito quente eu tô nem sozinho aí eu coloquei lá na última banana deu pra fazer o menor cobertura ao redor aí tem que pegando mais matéria orgânica por isso que a gente tem que ter capim senão não consegue cobrir as linhas não aí eu vou fazer aí aí no outro não sei se dá para ver onde eu fiz aí está pronto e nós vamos estar fazendo isso aqui agora e aí obrigado obrigado